Jair Bolsonaro fala ao vivo ao SBT Brasil. Eleito com quase 58 milhões de votos, o novo presidente passa o dia em casa e recebe aliados. Vice-general Mourão defende a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. E quer acabar com a progressão de pena para presos. Eleitores de Bolsonaro comemoram em todo o país. E vários estados registram episódios de violência. O Brasil é destaque na imprensa do mundo inteiro. O tom crítico de parte da imprensa internacional reflete a preocupação com a retórica adotada pelo presidente eleito. Candidato derrotado, Fernando Haddad, usa as redes sociais para desejar sucesso a Bolsonaro. A espera de definições na política econômica, bolsa cai e dólar sobe no primeiro pregão depois da eleição. E mais, mãe reconhece o corpo da jovem Rayane, que estava desaparecida na grande região de São Paulo. No Paraná, o assassinato do jogador Daniel, que pertencia ao São Paulo. Avião cai na Indonésia com 189 pessoas a bordo. E vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro. O repórter Tiago Nolasco está com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Boa noite, Tiago. Olá, boa noite para vocês. Boa noite. A gente volta com vocês no estúdio. Passada a eleição, ainda teve gente desfilando de verde e amarelo nesta segunda-feira para expressar alegria com a vitória de Jair Bolsonaro. No domingo, em meio à comemoração, houve alguns episódios de violência. Camisa do Brasil. O uso de um avião da FAB. Mas, por enquanto, Bolsonaro só tem planos de vir à Brasília semana que vem. Derrotado na eleição presidencial, o Partido dos Trabalhadores terá a maior bancada na Câmara dos Deputados. Vai governar quatro estados e deve liderar o bloco de oposição no país. Com decência. O PSL foi o partido que mais cresceu nos estados. A sigla do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que não tinha nenhum representante, fez três governadores. No Rio Grande do Sul, o PSDB elegeu o mais jovem governador do país. Governador cada. Em São Paulo, João Dória foi eleito governador do estado com mais de 51% dos votos. Depois de semana... Lá na frente, calma. O presidente do PSDB, Paulista, disse hoje que o partido deveria ter expulsado o senador Aécio Neves e também os ex-governadores do Paraná, Beto Richa, e de Goiás, Marconi Perillo, suspeitos de corrupção. O partido foi um dos grandes derrotados nestas eleições. As urnas revelaram espaço para essa juventude. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, divulgou hoje o primeiro nome para a equipe dele. No primeiro dia após ser eleito... Vai ser mais um ano, talvez... A eleição no Brasil teve destaque na imprensa internacional. A reportagem é de Sérgio Uch. O plano de Jair Bolsonaro para a segurança, tema central da campanha dele, ainda não está claro. Algumas propostas apresentadas dividem opiniões. As promessas de Jair Bolsonaro, os investidores dão sinais de que vão esperar as notícias sobre política econômica do novo governo. No primeiro pregão, depois da eleição, a Bolsa de São Paulo caiu mais de 2%. O dólar subiu, fechou cotado a R$ 3,70. E veja a seguir, a polícia encontra o corpo da adolescente Rayane, desaparecida desde o dia 21 na Grande São Paulo. Ex-jogador do São Paulo foi torturado antes de morrer no Paraná. A gente volta já já. A polícia do Paraná investiga a morte do jogador Daniel, do São Paulo. O corpo dele foi encontrado em um matagal, na região metropolitana de Curitiba. Um primo do Jair Bolsonaro para a família dele. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A justiça de... Contrados. Gêmeas siamesas foram separadas em uma cirurgia inédita no país. Elas permanecem em observação na UTI do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.